Isso aí, galerinha, vamos lá! Volume 8, olha que beleza! Voltando, hoje trabalhamos os três volumes diferentes, ótimo sinal. Volume 8, física C, só a física D que vai ficar na saudade hoje, talvez. Página 12, 23, 15. No circuito a seguir, no equilíbrio, tem C igual a 18 volts, está dizendo que isso aqui é 18 volts, R1 igual a R2, 1 ohm, R3 igual a R5, 2 ohms, R4 igual a 4 ohms, e o capacitor igual a 1 microfarad ali. A corrente total será D, ele quer saber o I, nessa brincadeira. Pô, cara, eu lembro da primeira vez que eu vi uma questão dessa aqui, envolvia capacitor no meio de resistor ali, meu Deus, o que é isso que eu lembro? Vou resolver sem crenca. O cara não falou como é que associava capacitor com resistor, né? Então aquilo ali deixa o cara. O capacitor não anula toda a corrente. Pois então, aí o cara tem que lembrar, o cara tem que sacar que quando eu boto um capacitor aqui, já que isso aqui é a placa paralela com o isolante, o de eletro, né? Pode ter uma vantagem aqui em cima, mas corrente ali não vai ter, atravessando essa região. Então depois que entrou em equilíbrio, é como se esse fio tivesse cortado. É como se ali tivesse um curro, né? Tivesse eliminado mesmo aquele fio. Ou seja, qual é o circuito que eu vou ter? O circuito que eu vou ter vai passar a corrente por aqui, vai passar a corrente por aqui, e é a mesma corrente por aqui. Está em série? Certo, porque estão todos em série. Então, na verdade, é V igual a R vezes I. Então, já que não tem isso aqui, ficou tudo em série. E vamos ver qual é a resistência equivalente. Só somar já que é em série, né? O 5 é 2. 1, 2, mais 4, 6, 7, 8, 9. Deu 9. Então vamos ter uma resistência equivalente de 9 ohms. O I eu quero descobrir, e a vantagem que está atuando nele é, está multiplicando, passa, então achamos o I. I é igual a 2 ampere. Ou seja, é mais no susto mesmo. O cara bota um capacitor ali que é incomum, e o cara no susto acaba ficando sem ação. Eu lembro que até me acostumar a perceber que o capacitor é como se o fio tivesse cortado, e a agir normalmente, eu demorei também. Agora, olha só. Uma questão mais legal. Qual é, de repente, que poderia calcular a... Nessa que ele me deu o... Qual é a carga armazenada do capacitor? Essa pergunta já deixa a questão infinitamente pior. Então, assim, primeiro o cara teria que ter se dando essa calma de calcular o I. Então, já matei alguma coisa assim, alguma coisa sobre os circuitos. Mas o cara pediu a carga do capacitor, o safado. Poxa, eu sei que capacitância é carga sobre... Voltagem. Como eu já tenho a capacitância, para eu achar a carga, eu preciso do V em cima do cara. Mas como é que eu vou achar o V que tem daqui para cá? Aliás, daqui para cá. Como aqui não passa nada de I, esse cara não tem efeito já lá em cima dele. Então, o R vezes I dele dá zero. Então, ele não perde voltagem. Ou seja, a voltagem que está toda no capacitor é a mesma voltagem daqui para cá. Mas como é que eu vou calcular a diferença de potencial entre esses pontos? Eu vou ter que pegar o I que vem por aqui, fazer R vezes I aqui e R vezes I aqui. Aí eu sei a DDP nesse e a DDP nesse. E como eles estão conectados entre esses dois pontos, eu vou saber a DDP total. Qual é o R4 mesmo? 4. Esse cara é 4. Qual é o I que passa por aqui? 2. 2 vezes 4? 8 volts nesse cara. Qual é o R3? 2. Qual é a corrente que passa por ele? 2 vezes 2? 4 volts. Se aqui tem 8 volts e aqui 4 volts, daqui para cá tem quantos volts? 12 volts. Aí determinaria. Capacitância 1 microfaraday. Carga. Eu quero descobrir. Está dividindo, passa multiplicando. 12 microfaraday. Desculpa. 12 micro pulou a carga. Então, uma perguntinha a mais ali, entendeu? Aí derruba até os caras que são mais fera, porque aí o cara pode estar um pouquinho mais além ainda ali. Então, já era boa a questão de ter misturado o capacitor. Lembra, capacitor é como se tivesse cortado o fio. Faz a conta normal. V igual R vezes I, bom senso. Pediu alguma coisa sobre esse capacitor? Relaxe. Só vai usar o circuito para calcular DDP nesses extremos. Para jogar na equação do capacitor. Só isso. E como é que nós vamos calcular DDP? V igual R vezes I. V igual R vezes I. Voltagem mais voltagem. Calculamos DDP. Terminamos a conta normal. A questão era só até aqui, né? Qual era o item? Letra B. Letra B. Galera, muito obrigado pela atenção. Espero que a conversa com o Sr. Milman traga bons frutos. Vamos que vamos.